Fala, meus amores! No vídeo de hoje, três top fundos imobiliários para você investir agora, no mês de setembro, que estão baratos e pagam bons dividendos. Vocês adoram essa palavra, dividendos, e que estão descontados. Mas, antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o teu like. É barato, é de graça, né, Catochinho? É baratinho, é grátis e você fortalece muito o meu canal e eu peço isso como forma de agradecimento. Então, vem aqui, ó, dá o seu likezinho que o YouTube vai passar o nosso vídeo, vai recomendar, graças a você, que tanto nos ajuda. Agora sim, vamos lá a três fundos imobiliários que estão descontados para setembro de 2022. O primeiro fundo imobiliário é ele, olha aqui, KNHY11. Esse fundo, que é um fundo do tipo papel, tá certo? Investe 75%, aproximadamente, em Cris. Mas, também pode investir em LCIs, tá gente? Que muitas pessoas têm comentado agora, letra de crédito imobiliário. Muitas pessoas me perguntam, seguinte, o que é uma LCI? Vou deixar aqui para você. LCI é quando você, investidor, investidora, empresta dinheiro para o banco, tá certo? O banco vai fazer um investimento no setor imobiliário e te paga com juros. E, também, é isento de imposto de renda. Vim te explicar um pouquinho o que é a LCI, porque muitas pessoas aqui perguntam. Na data de hoje, está sendo cotado a R$98,00. E o que a gente vê aqui o pagamento, tá gente, nesse print? Três meses aqui, nos últimos três meses, pagou 3,27%. Seis meses, pagou 7,87%. E, nos últimos 12 meses, pagou um excelente dividend yield de 15,86%. Muito bom! Agora, é recorrente? Vamos dar uma olhadinha. Tem outro print. E o que a gente vê ali, ó? Ele paga, sim, bons dividendos e também paga dividendos recorrentes. Agora, volta pra cá. Tem que ver os dados importantes. Não é só olhar o dividendo, tá bom, meu amor? E eu estou vendo muita gente errar aqui. Tome muito cuidado. Vamos dar uma olhadinha no que a gente sabe sobre esse fundo. Põe aí na tela esse print, meu menino de ouro. Olha lá, liquidez diária em R$29,535. É uma boa liquidez diária. Tem negociação na Bolsa. Pagou aí, no último rendimento, 0,76%. Tem um bom patrimônio líquido de 1,8 bi. E olha só, pessoal, o último dividendo dele foi de 0,78%. E volta pra mim. E o PVP, perante todo o fundo, né? O valor patrimonial que a gente vê do fundo está em 1,01. Porém, o fundo é muito... A gente vê aqui, é um fundo bom. Aliás, você aí, comenta comigo. Você investe nesse fundo? Você já conhecia esse fundo? Comenta aqui embaixo comigo. E lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. Aqui a gente traz, estuda. Enfim, a gente vai buscar as informações, né, Catoche? Sim. Seja onde estiver, mas não é recomendação de compra. Agora sim, pessoal. Vamos lá ao nosso segundo fundo, que é ele. É o KNSC11. Esse fundo que, na data de hoje, ok, gente? Está sendo cotado aproximadamente a R$ 85,20. Lembrando, é um fundo também do tipo papel, que investe a maior parte também nos famosos CRIs. Agora, vamos aos indicadores desse fundo. O que a gente vê nesse print? Atenção. Olha lá. A liquidez diária em R$ 62.810 é uma excelente liquidez diária, é vendável, é negociável. Dividend yield de 0,82%. Tem um patrimônio bom de R$ 1,2 bi também. E o que a gente vê aqui, pagou um último dividende yield de 0,82%, tá? Um valor de R$ 0,70 por cota. Volta pra mim, Catoche. Está com PVP de 0,97. Está abaixo de 1. Agora, Carol, o que é P sobre VP? Pessoal, significa o preço da cota. Quando a gente fala em fundos imobiliários é cota, ok? Significa o preço da cota sobre o valor patrimonial que aquele fundo tem. Quando está em 1, a gente fala que está justa. Está justo o preço da cota. Agora, se está acima de 1, a gente fala que está caro, mas depende do fundo. Às vezes o fundo é muito bom. A gente não olha só o indicador PVP, tá, gente? A gente olha outros indicadores pra falar de um fundo. E quando está abaixo de 1, está descontado perante o valor patrimonial. E a gente vê aqui que está em 0,97. Agora, meu menino de ouro, põe esse print na tela. Vamos dar uma olhadinha. O que a gente vê? Nos últimos 3 meses pagou aí 3,17%. Nos últimos 6 meses, 7,41%. Nos últimos 12 meses pagou um belíssimo dividendo de 16,37%. Agora é recorrente? Coloca esse outro print na tela, meu menino. E o que a gente vê? Paga um dividendo de bom. Olha lá, né? A gente vê aqui a linha azul. E também recorrente. Volta pra cá. Você aí que caiu aqui de balão, meu amor, já se inscreve no nosso canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aí já no nosso canal, meu amor, vem aqui, ativa o sininho pra ficar por dentro dos novos vídeos. E agora vamos falar de um terceiro fundo imobiliário, mas é um REIT. É um fundo imobiliário lá de fora que dá pra você investir, que é o PINE. P-I-N-E. Lembrando, pessoal, um REIT, que é um fundo imobiliário. Então, vamos tentar entender aqui o PINE, que é uma empresa imobiliária, tá certo? E investe uma boa parte no setor varejo, ok? E no setor de escritório de inquilino único, ok? Então, lembrando que esse REIT é uma empresa imobiliária. Quando a gente investe, investe lá fora, mas sim, é possível pra você, meu amor, tá certo? Não precisa de muito dinheiro e você pode e deve, digo mais, e deve investir lá fora. Agora, vamos aos indicadores? Meu menino de ouro, coloca aí na tela, vamos dar uma olhadinha nesse print. O que a gente vê? Olha só, nos últimos três anos, tá, ele cresceu aí a receita em 36,99%. Teve crescimento, a gente vê aqui também, em resultado líquido e também na sua receita operacional. Na data de hoje, está sendo cotado a 18 dólares e 20 centavos. Você pode comprar uma cota e pagar aí 18 dólares e 20 centavos. Agora, os indicadores, são bons? Na tela, pra mim, meu menino, esse print. Olha só o que a gente vê. Pagou aí um dividend yield de 5,84% nos últimos 12 meses. Isso é em dólar, tá certo? O pagamento é em dólar. PL positivo de 8,90. PVP está descontado, está baixo de 1 em 0,97. ROIC de 10,94% e ROIC em 6,51%. Agora, volta pra cá. Esse dividendo é pago em dólar, ok? Porque está investindo fora, você ganha dividend yield em dólar. É recorrente? Esse REIT paga bons dividendos? Está barato? Põe aí na tela pra gente ver, meu menino de ouro. Olha só o que a gente vê. Paga aí, pagou um dividendinho de bom. E alto, tá, gente? Desde 2020. Está aí o gráfico nessa linha amarela. E também está com PVP descontado em 0,76. E como eu faço, Carol, pra comprar o REIT, que é essa espécie de fundos imobiliários lá fora? Meu amor, você já pode, tá? Tá aqui na descrição. clica nesse primeiro link e abre sua conta na corretora Avenue. É uma corretora norte-americana, a plataforma é toda em português e você pode investir nesse REIT. Tá certo, meu amor? Está mais fácil, está mais simples do que nunca o brasileiro investir lá fora. E você ganhar dividendos em dólar. Tá certo? Então está aqui. Clica nesse link da descrição do vídeo e começa já a diversificar o seu patrimônio. Tá certo, meu amor? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu sempre falo, voa Brasil, voa muito longe. Fiquem com Deus. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.